Música Oi gente linda do meu canal, hoje eu quero trazer ao meu canal uma reflexão com o tema Ninguém é melhor do que ninguém. Certa vez um canoeiro, ele precisava de atravessar um advogado e uma professora da margem de um rio para o outro. E nessa viagem, o advogado pergunta para o canoeiro Canoeiro, você entende de leis? Você sabe de leis? E o canoeiro diz para ele, não, eu não entendo nada de leis, eu não sei nada de leis. Então o advogado vira para ele e diz, que pena, você perdeu a vida toda. Então a professora também pergunta para ele, canoeiro, você sabe ler e escrever? E ele diz, não professora, eu não sei ler e nem escrever. Então a professora diz para ele, que pena, você perdeu a vida toda. E aí nessa trajetória, até chegar a outra margem, acontece um contratempo e o barco vira. E o barco vira e o canoeiro logo preocupado pergunta para o advogado e para a professora. Ei, vocês sabem nadar? E eles desesperados gritam, não, nós não sabemos nadar. E diz para eles, que pena, vocês perderam uma vida inteira. Moral da história, ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos algo para aprender próximo. Humildade sempre. Abraço, beijo.